Aqui está o segredo pra você economizar bastante no AliExpress e comprar produtos baratos e de qualidade. Então tem grupo de promoções aí pra vocês, segue nas redes sociais e vem pra cá que eu vou te ensinar agora como você comprar mais barato no AliExpress. Um vídeo rápido e simples pra você aprender, comprar vários produtos baratos aqui que eu vou te ensinar. Então vem pra cá que eu vou te ensinar agora, que é aqui ó, na minha tela do meu celular e como vocês estão vendo aqui, essa aba de R$11,99, galera, tem produtos incríveis aqui, eu vou te mostrar. Quando você entra aqui na aba Choice, tem produtos incríveis aqui pra você adicionar e ter um desconto bacana. Eu compro mais de 5 produtos aqui, bem legal, e revendo esses produtos que saem com preço bacana. E você tem frete grátis, muitas coisas legais. É aqui que você vai se encontrar logo aqui, fone da Lenovo de R$20, R$22, R$26, fone de qualidade que dura muito tempo, eu tenho vários fones de ouvido aqui da Lenovo que eu vendo, que passa um ano, dois anos sem dar defeito nenhum. Aqui ó, cabo da Baseus, R$14, tem aqui, rapaz, tem muita coisa legal aqui ó, você vai ver esse carregador aqui da Essargen, que é também de qualidade, eu recomendo bastante pra vocês. Tem outras coisas legais aqui, você vai encontrar de tudo. Vai encontrar para você, que é pra mim, tecnologia, casa, homens, roupas ali, né, ferramentas. Você vai encontrar de tudo aqui nessa aba, então não se preocupe porque vai ter de tudo aqui ó. Então você vai, aqui só foi a parte que eu mostrei, né, de cima. Você vai descendo aqui ó, você vai encontrar caneta, você vai encontrar aqui um multiuso, né, pra você limpar ali teclado, fone de ouvido, celular também. Você coloca um álcool isopropílico ali, que é uma dos maiores que você pode usar pra limpeza de eletrônicos. E aqui ó, fone de ouvido de novo, carregadores de qualidade, carregadores de fone de ouvido de qualidade. Short aqui, multiuso, bem legal. Aqui ó, um aspiradorzinho aqui, um mini aspirador, R$26. Galera, quando você adiciona isso no carrinho, tá aqui ó, R$76, três itens. Tem aqui ó, três itens selecionados, ontem eu comprei uma carreira, tá aqui ó, três itens, fone de ouvido selecionado. Então você não precisa se preocupar, tem aqui ó, ferramenta, galera, essa furadeira aqui ó, essa mini parafusadeira, né. R$22, galera, R$22 nessa mini parafusadeira, tá show de bola. Então se você for por categoria, vai aparecer, tem mouse aqui, muita coisa legal. Aqui outro carregador aqui por indução aqui, R$14, preço bacana aí. Aqui ó, novidades, você vai ver aqui várias novidades que vai mostrar. Você pode estar escolhendo aqui ó, franela, conjunto de franela, cabo ali da Basils ali, que esse daqui é da Insarge. Com três entradas, eu comprei um da Basils com essas três entradas ali, para você carregar três dispositivos de uma vez só. E ele aguenta suave. Aqui ó, cinto, coisa de beleza, coisa de moda. Bem aqui, tecnologia, para você ver que vai aparecer aí todos com o tipo de acessório aqui em tecnologia. Que você gosta, aí um fone de ouvido, aí um adaptador para tomada. Galera, isso daqui é um dos segredos para você pagar mais barato no AliExpress em qualquer tipo de produto. Então você sempre procura o produto depois que ele entrar no seu histórico, né? Você vem aqui nessa aba para ver se ele já apareceu aqui. E outra aba que eu vou mostrar aqui para vocês também, comprar bem mais barato no AliExpress, é essa daqui ó. Vamos aqui para o início. Moedas. Você vem em moedas, porque você pega moedas e aqui galera, você tem desconto extra, né? Através de suas moedas. Aí você adiciona o desconto extra com, por exemplo, tem lá 10% extra de moedas para você economizar aí tendo desconto. Aqui ó, vou resgatar aqui agora. Quando você sobe aqui ó, quando você sobe. Aqui ó, smartwatches em blaze, extrato 2, tem aqui ó, 10% off em moeda extra. Então você vai colocar aqui, colocar o cupom de desconto do AliExpress e você vai ter 10% extra e mais o cupom do AliExpress, né? Aí você vai ter um desconto maior. Então você, em vez de você pagar 170 com ICMS, você vai pagar bem menos que isso aí. Você vai pagar uns 156, 150 ou 140, dependendo aí de quanto você vai ter desconto, né? Tem aqui ó, negócio da Basils ali também, 10% extra. Fone de ouvido ali ó, 18% extra. 42 reais ali, quando você colocar tudo no carrinho ali, você vai ter um extra maior. Então toda, é dessa aba aqui ó, deixa eu explicar pra vocês. Todos os produtos dessa aba aqui de moedas, que tem aqui esses produtos extra aqui, se você adicionar eles no carrinho, você vai ter todos eles com desconto extra com suas moedas. Então use as suas moedas para isso, para ter desconto extra aqui nessa aba de moedas, né? Wesley, tem mais algum jeito de economizar? Tem sim, galera. Vou mostrar outra maneira aqui de você pagar também mais barato nos seus produtos. Mas, Wesley, como é que eu encontro esses produtos nessa aba? Porque se eu entro lá, sem logar a minha conta, vai aparecer vários produtos aleatórios. Vai aparecer os mais vendidos e etc. Mas se você pesquisar um produto aqui na Negócio de Produtos, que vê seu histórico, ele pega aqueles produtos que tem lá e joga pra você mais barato. Então aqui ó, cheguei primeiro, é uma boa opção também, mas a outra opção que eu vou mostrar pra vocês nem é a página da promoção que está rolando aqui agora do Choice Day. Porque o Choice Day é no geral. Mas se liga só na super oferta, galera. Super oferta é uma maneira de você economizar, porque é uma oferta relâmpago que você pega e economiza rápido, né? E aqui ó, como eu falei pra vocês, já tem aqui aquela toalha que tava mostrando. Tá mostrando aqui R$3. Se eu clicar aqui ó, com certeza vai aparecer o valor real aqui. Não sei se vai mudar muito, mas é porque é a franela de 30 centímetros. Vamos escolher ela aqui e ver quanto é que vai ficar. É ó, R$34. Na aba Choice, essa... Essa franela aqui de 1,60m por 60 centímetros, de 1,60m por 60 centímetros, ele está R$36 a R$38. E aqui na super oferta está R$34. Vou sair aqui, voltar aqui. Vocês vão ver aqui ó, que vários produtos... Opa aqui, fone, QCI por R$66. Tem aqui umas roupas aqui. Tem um... Rapaz, tá barato aqui, viu? Tem o celular aqui, o da Xiaomi aqui, o mais antigo, né? Os anos atrás lançado. Que eu vi ele de R$200 e pouco, e aqui ele está R$188 na aba Choice. Isso aqui ó, placa também R$175. Fone de ouvido na aba Choice, o que? Na aba super oferta. A super oferta do AliExpress é surreal. Porque ó, adaptador ali pra fones KZ, né? Aí vira Bluetooth, tá aqui R$67. Aquela ferramenta lá de R$22 aqui já tá R$42, porque aí é mais vantagem você pegar lá naquela aba lá de R$11,99, você juntando aqueles produtos lá, que já tá R$22. É uma das maneiras, galera, que você tem de economizar bastante nessa promoção do AliExpress e até fora de promoção. Claro que dentro da promoção é mais barato os produtos, né? E fora da promoção, os produtos acabam sendo mais caros. Mas aí está a dica pra vocês economizar e muito mais. Mas se você ainda está com dúvida, entra no grupo de promoções também. Se você gostou desse vídeo, já compartilha. Eu já vou reforçar de novo. Escreve o canal do Esqueleto Maroto e segue nas redes sociais. E tamo junto e metralha no like. Fui! Tchau!